Esse é o caminho das pedras aqui na Via Mar, isso significa que é o caminho mais rápido, mais fácil, mais econômico para você chegar até o seu carro. Até o seu Chevrolet, zero quilômetro ou sem novo. A Via Mar você já conhece, tem aquele bom atendimento que você merece, tem aquela condição de pagamento que com certeza cabe no seu bolso e tem toda a linha Chevrolet, a pronta entrega. Eu tenho um dos maiores de São Paulo, o Chevrolet que você quiser, a cor que você quiser, o opcional que você quiser. E fora isso, esse final de semana, Kátia... Feirão Território Chevrolet. Feirão Território Chevrolet e durante a semana eu vou ter S10 2.2, com R$ 2.000 de entrada e o saldo, a primeira pressão em janeiro. R$ 2.000 de entrada e a primeira para janeiro? Para janeiro de 2001. Isso para a família Corsa também? Família Corsa também. E agora o Celta? Celta, tem o Celta a pronta entrega, poucas posicionadas em Celta a pronta entrega, fora isso você tem o sistema online que você vem aqui e monta o seu carro na internet, o pacote de opcionais que você quiser, a condição de pagamento que você quiser, aceita o seu carro na troca, R$ 1.000 de sinal. E vamos falar de seminovos agora? Vamos falar de seminovos agora. Vamos pelo caminho das pedras. Seminovos Usamax. Zero quilômetros de preocupação. Porque os nossos carros são realmente muito bem higienizados, preparados, com garantia de até um ano de garantia. Lembre-se como nós temos isso 24 horas. Aqui é uma tranquilidade de comprar carro zero. É comprar o carro e ficar tranquilo. Vem cá Vieira, vamos falar alguns exemplos que você tem aqui, o Astra. Astra GLS completo, R$ 99,00 para R$ 25.900. Ali ao lado? Corsa Sedan Super, R$ 99,00 para R$ 14.800. O que mais? Fiesta 4 Porta, R$ 99,00 para R$ 11.900. E a Palio? Palio 16 Válvula, completa menos ar-condicionado, para R$ 18.500. Usamax. Usamax. É comprar o carro, levar para casa e ficar tranquilo. Tranquilo. 10% de entrada e a primeira prestação, janeiro de 2001 também. Nos seminovos também? Nos seminovos também. Gente, tem muitos motivos para você correr para cá e fazer um bom negócio. Com certeza. Vamos lá, o endereço. O caminho é aqui. Avenida Professor Luiz Girazinho Amelo, 4001, telefone 6100-6100. 6100-6100. É Via Mar para você, vem.